E durante o encontro mais cedo, as duas chefes de Estado reiteraram apoio à reunião de ministros da Fazenda e presidentes dos bancos centrais da América do Sul, que será realizada em agosto para coordenar respostas do continente à situação de crise da economia global. A visita de Cristina Kirchner ao Brasil também foi dedicada a avaliar as relações entre os dois países. O Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina, segundo o Ministério das Relações Exteriores. Hoje, o comércio entre os dois países é de 33 bilhões de dólares. As negociações de bens industrializados representam mais de 80% do intercâmbio. No primeiro semestre deste ano, o volume do comércio cresceu 27% em relação ao mesmo período do ano passado. O encontro de hoje foi uma avaliação das relações entre as duas nações. A presidenta Dilma Rousseff disse que é preciso avançar ainda mais, não só no campo social. Nós devemos definir ações conjuntas e concretas para defender nossos países da excessiva liquidez que valoriza artificialmente nossas moedas e da avalanche de produtos manufaturados que, não encontrando mercado nos países desenvolvidos, atingem o emprego e a indústria nas nossas regiões. O comércio entre os dois países é enorme. Só perde para o comércio da China. É um comércio de alta qualidade, porque no que diz respeito às exportações brasileiras, 90% são de produtos industrializados e no que diz respeito às exportações argentinas, 86% de produtos industrializados. Então, esse é um mundo extremamente favorável. E um outro assunto tratado pelas duas presidentas foi o interesse de empresas argentinas em participar de obras da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. E aí E aí E aí